Lutadores Lutadores Pra tudo lutadores em nós Ei arrengela Som de revolução e imigração Redaxi Arrengela redaxi Estou ali Lutadores Pra tudo lutadores em nós Portugal tá aceitando só pra ser burro de carne Que tá baixo em minha cabeça em minha verdade em que tá larga Portugal que tá aceitando Nho orgulho em que tá larga Nem sentem que vive tudo minha vida em que tá traga Nem sentem que morrem na rua Ilegal Nunca tá aceito abuso De Portugal nos continua Tá chamando de jovem marginal Nos crede ao bem no estabelecimento Cozinhando que li cabeça livre nos cá Tá enganando nos põe de bem com o dinheiro Mas tá enganando o gasto ou é pa mim Nes cá tá dando emprego Minha cabeça tá extrude minha cabeça que tem sossego Tive minha situação e vi tchau outros negros Nos cá na rua só tá busca dinheiros Abre ouro que o documento e tchau erros Eu sou pa família que o menino é o que tem que tem euros Que eu tenho uns guinete Para baixo em minha tradição Que eu tenho um bobe para baixo em minha tradição Contra tudo discriminação Lavando por tradição Lavando a cabeça de dia de libertação Que eu tenho uns cola para fazer lavagem cerebral Que eu tenho um televisão para fazer lavagem cerebral Cabeça livre nos cá Tá enganando nos põe de bem com o dinheiro Mas tá enganando Que eu tenho uns guinete para baixo em minha tradição Que eu tenho um bobe para baixo em minha tradição Contra tudo discriminação Lavando por tradição Lavando a cabeça de dia de libertação Que eu tenho uns cola para fazer lavagem cerebral Que eu tenho inclusão para fazer lavagem cerebral E de cabeça livre nos cá Tá enganando nos põe de bem com o dinheiro Mas tá enganando Enquanto nada o que faço Nada o que tem Bota trabalha Patrão do que fazer o que devem Bota movimenta Bota denunciado para alguém Que há outro estado brigatório Desconfia de alguém O brigatório faz sinhar Como é o que tem vida O brigatório faz sinhar Como é o que tem comida O brigatório faz sinhar Porque a verdade foi vendida O brigatório faz sinhar Porque a liberdade foi vendida Tudo discriminação Tá enganando diariamente Diariamente Tá de fama dos dentes Os guinete estão tchau diariamente O que é todo jazzo Mas tá oi a tudo pros guentes Falar de uma niggas fosse Que ela era tão Niggas continuam arrastado Mas gravidão Tudo bof é grebendano na chão Não tem que disparar o país Disparo sem perdão Que eu tenho uns guinete Para baixo na minha tradição Que eu tenho um bof Para baixo na minha tradição Quando é tudo discriminação Lavando a tradição Lavando a cabeça de dia de libertação Que eu tenho uns cola Para fazer lavagem cerebral Que eu tenho televisão Para fazer lavagem cerebral Que eu tenho uns guinete Para baixo na minha tradição Que eu tenho um bof Para baixo na minha tradição Contra tudo discriminação Lavando a tradição Lavando a cabeça de dia de libertação Que eu tenho uns cola Para fazer lavagem cerebral Que eu tenho televisão Para fazer lavagem cerebral Que eu tenho televisão Para fazer lavagem cerebral Na babilônia Não matem tem enganar Nigga se mata companheiro É um vergonha Por seguida nos esquinetes Na babilônia Nigga te acerta Abuso É um vergonha Abuso que policia Na babilônia Sempre tu te fuja de serraça É um vergonha Lavagem cerebral Na babilônia Desfruta que a rapinha É um vergonha Lavagem cerebral Na babilônia Sempre está baixo a boca a cabeça É um vergonha, explorado para todo alguém Na Babilônia, esse que não é que faz manifestação Minha cidade estava da confritação É um vergonha, nega da creme na Babilônia Eles que trabalham no outro, eles que cumprem nos armas Ainda não escrevam, mantinha calma Portugal, que tem ganha minha alma Portugal, que tem ganha minha alma Que tem um esquinet para baixo, minha tradição Que tem um bode para baixo, minha tradição Contra toda a discriminação, lavando a tradição Lavando a cabeça de dia de libertação Que tem um esquinet para baixo, minha tradição Contra toda a discriminação, lavando a tradição Lavando a cabeça de dia de libertação Que tem um esquinet para baixo, minha tradição Que tem um bode para baixo, minha tradição Que tem um esquinet para baixo, minha tradição Vou te escozar, maneira que não está a cantar Não está ali para brincadeira, não está ali para libertar Vou te escozar, maneira que não está a cantar Imigração, sonde, revolução Lutadores, lourados da MEC UI, lutadores É a rentela redagir, é a rentela redagir Lutadores, para todos lutadores, cima de nós Não manda aquele voz Voz de revolução, é que eu só escrevo e rima O tempo e atina, para a boa enfrenta-se O tempo e enfrenta, o tempo e enfrenta É que eu só manda a garganta O tempo e enfrenta, o tempo e enfrenta É que eu só escrevo e manda a garganta O tempo e enfrenta Para todos lutadores, cima de nós Não manda aquele voz O tempo e enfrenta a garganta